Round 1, Fight! Glória! Glória a Deus! Presidente de quê? Qual é a postura que soube? Glória, a prava das 151! Glória! Glória a Deus! Ganada! Vagabundo! Glória! Glória! Para a boca, não perguntei nada! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Pelo meu histórico de atleta! Round 2, Fight! Para a boca, não perguntei nada! Fala, vou ganhar deles! Vagabundo! Glória! Contra o João de São Paulo Glória a Deus Contra o João de São Paulo Vagabundo Contra o comunismo Eu sou imbroxável Vagabundo Contra o comunismo Vagabundo Contra o comunismo Vagabundo Contra o João de São Paulo Caraboca Não tem nada Round 2 Fight Candidato Enganei vocês Pensei eu fosse outra pessoa Carlos Alberto Brilhante Ustra Vagabundo Contra o Bocas e não bota os teus dentes pra dentro Vagabundo Contra o comunismo É uma pátria Eu sou de grupo Vigilha pra cá Vigilha pra cá Vigilha pra cá Vagabundo Vagabundo Eu sou imbroxável Vigilha pra cá Round 1 Fight! Vagabundo! Vagabundo! Contra o comunismo! Round 2! Fight! Vagabundo! Vagabosta! Não perguntei nada! Não, eu vou ganhar, dedo! Vagabundo! Vagabundo! Não perguntei nada! Vagabundo! Vai dentro! Bécil! Capitãozinho do mar! Caralho! Contra o comunismo! O que é, dedo? Eu sou imbroxável! Round 1! Fight! Já está encomendado! Isso não era adepto do golpe! Vagabundo! Já está encomendado! Já está encomendado! Isso não era adepto do golpe! Já está encomendado! Caralho! Não poupei esforços! Já estão encomendados! Já estão encomendados! Caralho! Caralho! Aperto dos gastos públicos Vagabundo Vagabundo Contra o comunismo Contra o Florento São Paulo Vagabundo Contra o comunismo Vagabundo Já estão comandados Perto dos gastos públicos Vagabundo 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 Contra o Florento São Paulo Eu sou imbroxável Vagabundo Vagabundo Companheiro Filho da mãe Ladrão Pelo meu histórico de atleta Contra o Florento São Paulo Carabota Não perguntei nada Vagabundo Vagabundo Carabota Não perguntei nada Carabota Não perguntei nada Talk Round 2 Fight Carabaga Atleta Companheiro Companheiro Vagabundo Carabota Não perguntei nada Ladrão Vagabundo Ladrão Companheiro Companheiro Companheiro. Só você é dentro. Ladrão. Companheiro ladrão. É uma patifaria. Chupa que a cana é doce. É atado. Final round. Fight. Chupa que a cana é doce. Paulo Guedes. Faga a bota. Faga fundo. Faga fundo. Companheiro. Chupa que a cana é doce. Ladrão. Ladrão. Quando a gente pega um pouquinho, a gente fica mais ousado. Paulo Guedes. Eu sou imbroxável. Round one. Fight. Vagabundo. Vagabundo. Contra o Correio de São Paulo. Contra o Comunismo. Contra o Comunismo. Para a boca. Não perguntei nada. Vagabundo. Contra o Comunismo. Vagabundo. Seu nome é esse. Paulo Guedes. Round two. Fight. Placívia. Vagabundo. 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 Não perguntei nada. Placívia. Etc. Espiciendas. Etc. Vagabundo. Etc. Placívia. Vagabundo. Espiciendas. Vagabundo. Eu não me engano. Desciciendas. Tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. Caranhas. Eu sou imbroxável. Eu sou imbroxável. Round one. Fight. Vagabundo. Vagabundo. Contra o Comunismo. Caranhas. Vagabundo. Eu podia e ele podia. Caranhas. Eu podia. Quase que eu não podia. Caranhas. Vagabundo. 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 Tecnologia faz tudo. Você joga de lá pra cá. De lá pra lá. Vagabundo. Round two. Fight. Contra o Comunismo de São Paulo. Vagabundo. Vagabundo. Eu podia e ele podia. Eu podia. Quase que eu não podia. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Caranhas. Caranhas. Eu tô salvando a mãe de Jó. Vagabundo. Contra o Comunismo. Eu sou imbroxável. Ya. E aí E aí E aí E aí E aí Round 1 Fight Vagabundo Caralho Vagabundo Contra o Comunismo Contra o Comunismo Contra o Corpo de São Paulo Round 2 Fight Para a Boca, não perguntei nada E na Memória do Coronel Carlos Alberto Brigante Ustra Para a Boca, não perguntei nada Vagabundo Vanalhas Vagabundo Contra o Comunismo Vagabundo 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 Eu sou Imbrochável Vamos lá Vagabundo E aí Vagabundo E aí Tchau, tchau.